A gente vai ver agora como foi esse início de trabalho na Câmara de Vereadores aqui de Teixeira de Freitas. Saúde, educação e infraestrutura. Esses foram os temas de destaque na primeira sessão da Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas. Os vereadores discursaram sobre as metas para 2012. Manuel Garrido, coordenador do Departamento de Polícia Técnica, Gedemárcio Guimarães, presidente da CDL, e Jorge Cunha, coordenador regional do SEBRAE, foram os convidados da sessão. O vereador Clóvis Neto, o netinho, foi relator da CPI dos loteamentos ano passado e explicou como foi a conclusão. A CPI que aconteceu aqui nessa casa legislativa referente à liberação dos loteamentos e condomínios no município de Teixeira de Freitas se deu ao final uma conclusão de um relatório que levou a aproximadamente 55 laudas, chegou a 55 laudas, e, dentre de algumas citações que foram colocadas em termos de proposta, no sentido de indicação para o Poder Executivo, quanto também para o Ministério Público, um deles foi o afastamento do secretário de infraestrutura, o senhor Flávio Arruda. Obrigado. 1 workers three.